Para o policial, qualquer segundo de desatenção pode ser a oportunidade que o bandido espera para se livrar da cadeia. Nesse caso, alguns suspeitos foram abordados e alegaram não estar envolvidos no furto de um veículo, mas caíram em contradição. Acompanhe. Siga o carro, saque a mão para o alto. Mão na cabeça, afasta a perna. Uma coisa só. Tem mais tatuagem? Então, hoje a gente está em Sorocaba, aqui no sétimo batalhão do interior, e o patrulhamento vai ser convictas a veículos roubo e furto. A gente, principalmente, visa atitude suspeita do indivíduo no veículo. Tem um veículo de furto pela Pedro Lombardi, que estamos acompanhando lá, mas ele está indo apoiar para verificar o que está acontecendo lá. E aí, vamos 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 lá.